A exemplo de outras vezes eu estou muito contente Por voltar a fazer live, por divulgar meu repente Por ter a felicidade do reencontro da gente Eu também estou contente no final do nosso dia Por afinar a viola e fazer uma parceria Com um dos grandes colegas que orgulha a cantar É grande a nossa alegria e entre nós não há disputa Porque nós somos guerreiros batalhando a mesma luta A gente canta daqui e o resto do mundo escuta Hoje aqui não tem disputa porque não precisa disto Já está com mais de um ano que a gente tinha se visto Mas o nosso encontro hoje foi feito em dúvida e grito Eu hoje à tarde resisto seguindo outra jornada A garganta tá sadia e a viola afinada E com você perto de mim na live não falta nada Com você meu camarada eu canto me divertindo Que eu não tinha mais pisado nesse território lindo Se não fosse o seu convite eu também não tinha mim Eu quero cantar sorrindo pra sentir felicidade Você faz versos completos não canta pela metade E ao seu lado hoje eu mato um pouco dessa saudade Eu estou nessa cidade com a viola no braço Vim olhar a sua casa também lhe dar um abraço E agradecer cantando é isso o melhor que eu faço Também lhe dou um abraço que pra isso eu sou capaz Faz tempo que a gente foi pra os palcos dos festivais Cantador sem se encontrar fica tristonho demais Eu tô contente demais com você no seu festivais Só não vou chorar agora porque no começo é ruim Quem tem motivo pra choro deixa pra chorar no fim Mas eu também sou assim eliminando a tristeza Que eu tenho um dom divino presente da natureza E todo poeta precisa mostrar a sua grandeza Vim a sua fortaleza porque aqui você lida O seu convite poético me aumentou a comida E foi esse o melhor convite que eu já recebi na vida Nós já fizemos partida com a viola nas mãos Para versar pra os ateus, improvisar pra os cristãos Na arte somos colegas, na vida somos irmãos Nós sempre temos as mãos, por isso é que a gente vem Cantando pra um, pra dez, para cinquenta e pra cem Isso aí é uma prova que nós nos queremos bem Cada um dá o que tem, ao contrário ninguém diz Eu dou o meu improviso a quem me escuta quis E ao lado de Lisboa canto muito mais feliz Nas cantigas do país, essa aqui é o que enfrento Escutando a sua voz, ouvindo seu instrumento A minha alegria hoje multiplico sem você Esse nosso movimento é uma dádiva divina Está começando agora a cultura nordestina E só daqui a duas horas nosso espetáculo termina Eu arranquei uma pina sem dar trabalho a tirar São duas horas de live e acabou de começar Mas se fosse cinco ou seis eu não ia me cansar Eu como vim pra cantar, cantor e eu promovo Com os versos que você faz, eu juro que me comovo E fico mais feliz ainda, atendendo a todo povo Eu vim cantar para o povo que até de distante vê Pra me lembrar dos programas de emissoras de TV Mas aqui não mando nada, quem manda em mim é você Aqui não toco CD e tiro versos do juízo Você canta decorado, acho que não é preciso Que até nosso boa tarde é dado de impromesso Eu estou no paraíso aonde ninguém repete O que eu estou cantando, você já se compromete Pelo começo da festa, hoje aqui, hoje prometo Vai ser dez e não é sete, eu dou essa garantia Que dois poetas cantando mostram muita poesia E somos dois galos de raça na rinha da cantoria É tarde de poesia pra todo mundo assistir Eu não vou lhe atrapalhar, você não vai me agredir Que cantador é irmão, não tem pra que discutir Em dois mil e vinte e um no meu nordeste choveu O norte ficou escuro, o nascente escureceu E a ameaça de morte também desapareceu Com a chuva que desceu, o sertão teve melhora Sertanejo que sofreu de alegria e hoje chora E a fartura botou a miséria para fora No nosso nordeste agora No nosso nordeste agora choveu em cima do chão O povo viu o relâmpago, também ouviu o trovão Que o nordeste brasileiro não tem graça no verão Do agreste para o sertão Do agreste para o sertão se vê água em todo o rio Que da batalha da seca acabou Se o desafio a poeira virou lama e o calor virou frio O nordeste está sadinho, mais bonito e mais moderno A pedra se encheu de lodo, a serra mudou o terno E o medo da pandemia se assombrou com o inverno Graças a Deus o inverno modificou nosso chão A cigarra está calada, quem canta mais é carão Que chuva representa a vida nas terras do meu sertão Se escutou o carão, o que tinha para dar voz O orvalho tomou conta da Copa dos Avelóis Rio e São Paulo deixaram de ser solução pra nós A chuva chegou veloz pra pintar a natureza Hoje a alegria reina onde existia tristeza Sobra pasto no cercado e o pão na nossa mesa Ficou bonita a represa, tem rio pra se nadar Quem tava pedindo esmola nunca mais vai explorar Que a felicidade humana agora vai assobrar É época de festejar Que acabou-se a desgraça Os carros pipas pararam de ir no sítio e na praça Que a água do pipa é paga, mas Deus nos mandou de graça A água caiu na praça e pelos riachos desceram No Rio Grande do Norte Os açudes já encheram As tristezas foram embora E as alegrias nasceram Com as águas que desceram se acabou a sequela Não tem cavalo com fome nem tem vaca magricela Que o inverno deixou nossa paisagem mais bela Nossa chuva foi aquela que o sertão tinha esperado O cariri tá bonito, o brejo está alagado E fazendeiro sem dinheiro não vai mais vender o gado Com milho em todo roçado Com milho em todo roçado o camponês se consola Compre caderno pra o filho e feliz para a escola E ninguém precisa esperar que o governo dê esmola Choveu numa fazendola, por isso a coisa está rica Agora tem milho assado, tem pamunha e tem canjica O sertão não teve festa, mas sem comer ninguém fica Pra amar e o teu agora eu vou cantar Que eu não posso faltar o seu pedido Um amigo bastante conhecido Que adora essa arte de versar É poeta do ramo popular Que escuta Lisboa e Luciano E se cantar pra Nailta é o meu plano Eu atendo aqui com alegria Dou pra ele um show de cantoria Dos dez pés de Martela Lagoão Pra Nailta cantar é alegria Para mim e meu velho camarada Cada um bota força na toada E vai aos poucos buscando a poesia A cantiga já é no fim do dia Mas o verso bonito tem o plano Se Nailta é colega e quase mano Com certeza ele aqui está nos vendo Ele faz o pedido e eu atendo Nos dez pés de Martela Lagoão Nas batalhas da vida não me rendo E pra Nailta eu canto toda hora Que é pessoa que a gente muito adora E a verdade do mesmo eu compreendo O repente pra o mundo eu sempre vendo E a Nailta eu dou sem engano Que Nailta é um bom pernambucano É meu fã, meu amigo e meu irmão E o meu verso já sai do coração Dos dez pés de Martela Lagoão Pra Nailta eu mostro o meu violão E o meu verso eu lhe mando de presente Que poeta só vive de repente De viola, de rima e de baião Cantador não tem jeito pra patrão Cantador toda vida tem é mano Não é dono de mérito americano Não trabalha, não tem mandato em nada Mas tem gente que adora ser mandada Nos dez pés de Martelo Alagoão Essa arte por Deus abençoada Me alegra também e me consola Sou feliz quando toca essa viola Que com ela não tá faltando nada Espinhosa demais é nossa estrada Mas viajo do jeito de um cigano Sendo assim eu não entro pelo cano E minha vida de outra é diferente Que eu vivo é da arte do repente Nos dez pés de Martela Lagoão Também boto a viola em minha frente Faço o verso com toda gentileza Tanto sei descrever a natureza Como canto falando em presidente Canto a água que desce na corrente O bandido que entra pelo cano O repente que eu faço não tem dano Que é bonito o repente que eu canto E não me importa se é pouco ou outro tanto Nos dez pés de Martelo Alagoão Não nasci pra ser diabo nem ser santo Eu nasci pra cantar de improviso Vou usando a voz e o juízo Pra mostrar o meu nome em todo canto Uma coisa na arte eu já garanto De cantar e do bem fazer um plano Sendo assim eu não posso ser insano Que o louco não tem lugar algum Eu não quero dar um desgosto nenhum Nos dez pés de Martela Lagoão Aprendi a pregar o bem comum Com a minha viola em minha mão Sou poeta nascido no sertão E o trabalho que eu faço é mais que bom Tanto faz almoçar um guaiamu Como ser hot dog americano Não conheço onde é o chão goiano Mas conheço o sertão aonde fica Sei o que é a pamunha e a canjica Nos dez pés de Martelo Alagoão Ninguém gosta de cair Porque nunca tem beleza contigo Um, dois, três Muito melhor é subir Eu tenho toda certeza E lá vai quatro, cinco e seis Quem gosta da natureza Pra longe dela não vai Você cai Quem sabe canta e arrepende Deixa a plateia contente Se for com dez pés lá vai Cada um é diferente Não existe alguém igual E conte um, dois e três Quem tem saudade é quem sente Que às vezes se sente mal O cu de quatro, cinco, seis O filho é especial Quando obedece o pai Você cai Mas o que não obedece Nessa vida nunca cresce Se for com dez pés lá vai Quem está sofrendo estresse Precisa se libertar Conde um, dois, três É porque faça uma prece Pra Jesus lhe escutar E lá vai quatro, cinco, seis Quem não quer telefonar Se acostumar com o wi-fi Você cai Quem trabalha numa escola A pobreza descontrola E se for com dez pés lá vai Quem só vive da viola Não foge da cantoria E conte um, dois e três Quem vive pedindo esmola Mora na periferia Conte quatro, cinco, seis Quem vive sem alegria Em nada se sobressai Você cai Só vai feliz de verdade Quem anda com felicidade Se for com dez pés lá vai Quem reside na cidade Sabe o valor do sertão Conte um, dois, três Padece muita saudade Guardada no coração E lá vai quatro, cinco, seis Quem recebe educação Tem que agradecer o pai Tem que agradecer o pai Você cai O vírus não foi embora Que desse mundo não sai Você cai E através da minha crença Rezo pra o fim da doença E se for com dez pés lá vai Quem trabalha na imprensa Você vive passando notícia Conte um, dois, três Quem só pensa em recompensa Só pratica na malícia E lá vai quatro, cinco, seis Quem nunca sofreu carícia É porque não se distrai Você cai Quem só vive na igreja Talvez Jesus não lhe veja E se for com dez pés lá vai Poeta, sua cultura não está dentro de mim De ouvir não acho ruim Que o meu ouvido procura Poeta, bota e doçura Num galope à beira-mar Que eu não sei improvisar Que o seu dom é distinto Poeta, cante o que eu sinto Que eu sinto e não sei cantar Poeta, por caridade Bote a viola na mão Cante um pouco de sertão Fale um pouco de saudade Que eu tenho muita vontade Mas não sei interpretar Só você sabe mostrar Esse quadro que eu não pinto Poeta, cante o que eu sinto Que canto e não sei o que eu sinto E não sei cantar Poeta, me faça um bem E cante aí meu sofrimento Porque o meu sentimento Está ligado em alguém Por favor, fale de quem Hoje não quer ser meu par Porque para lhe beijar O meu lábio está faminto Poeta, cante o que eu sinto Que eu sinto e não sei cantar Poeta na cantoria Fale do repente seu E do sofrimento meu Que eu padeço todo dia Eu juro que eu gostaria De saber improvisar Uma viola fina E me inspirar num recinto Poeta, cante o que eu sinto Que eu sinto e não sei cantar Poeta, cante o nordeste De uma cultura tão rica O galho da oiticica Numa passagem de agreste Se você cantar que preste Bota em primeiro lugar Mas se acaso farrapar Sacudo você no quinto Poeta, cante o que eu sinto Que eu sinto e não sei cantar Poeta pode dizer Do seu rito sertanejo Como se faz um arpejo Para o coração sofrer Eu que nunca pude ser Do jeito de Zé Gaspar Da forma de luz e mar E da maneira que foi pido Poeta, cante o que eu sinto Que eu sinto e não sei cantar Eu ia fazer outra Mas Lisboa me roubou Fiquei com raiva Eita O Centrão é uma base Do povo malicioso Contribuindo que o bozo Fique e o Brasil se atrase Quando um diz uma frase Outro grita mais na frente O mito é inocente Nós vivemos lhe abraçando O Centrão tá segurando A queda do presidente O Brasil se transformou No país da incerteza E eu tenho toda certeza Que feliz eu não estou Rosa Bebe autorizou E a boca vai ficar quente E o Centrão infelizmente Só está atrapalhando O Centrão tá segurando A queda do presidente O Centrão é uma gangue De louco e de imbecil Que joga com o Brasil Como joga o merangue Está só sugando o sangue Desse povo decadente Que não é independente Porque não está pensando O Centrão tá segurando A queda do presidente Eu não sei quando termina Essa grande palhaçada Acho que não dá em nada Pois é essa a nossa sina Falta grana pra vacina E o povo sofre doente Mas pra comprar delinquente E o dinheiro está sobrando O Centrão tá segurando A queda do presidente Todo Centrão discrimina O negro que tem mistério O gay e uma mulher Seja adulto ou menina Se for pra comprar vacina O Centrão fica Tentamente Mas pra emprego aparente Ficam sorrindo e gritando O Centrão tá segurando A queda do presidente Além de tanta doença A corrupção impera E tudo que o povo espera Não tem como recompensa E Arthur Lira é quem pensa Que o povo é inocente Mas quer o impeachment E o gente já está pressionando O Centrão tá segurando A queda do presidente A queda do presidente O Centrão pajula-chefe É uma gangue intercisa Vive vestindo a camisa Dos donos da CBF Derrubou Dilma Rousseff Porque era inteligente Mas o fafista indecente Eles vivem pajulando O Centrão tá sustentando A queda do presidente A situação tá ruim E que o governo é sem virtude E até mesmo na saúde Já tá querendo dar fim Quis comprar Covaxin Com a propina na frente E o Centrão incompetente Onde eu notei o nome aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Mandar um abraço aqui Pra Deixa eu ver Maria José Diniz Um abraço Pra dona Maria José Diniz Que é a irmã do seu Abdias Raimundo Que tá lá no Rio de Janeiro Assistindo a gente Muito obrigado Mais uma vez Por nos assistir Pelo apoio Vamos compartilhar Vamos subir O número de gente Assistindo aqui Rapaz A preguiça Vamos compartilhar Vamos colaborar Quem tá aqui conosco Que é o poeta Chico Xavier Lá de Cajazeira Dizendo um abraço Poeta Companheiros Um abraço pra você também Poeta Paulo Dubar Tá aqui Vestido com a camisa Do Náutico Tô vendo ele aqui Lá de Recife Acabei de avisar A nossa cantoria Lá de São Martim É Mora em São Martim Anselmo Santana Tá aqui com a gente Francisco Ferreira E eu vou deixar pra você falar Que o dono aqui é você Não sou eu Não, rapaz Pode falar a vontade Eu acho que é bom Não tem mais modo Pra atender aqui Deixa eu ver aqui Pode dar tempo Pra atender todos Deixa eu ver o de Rosivaldo São poetas Que o povo São poetas Que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los Todo dia Daqui a pouco tem o De Jair Fabrício também E tem o de Dutra Lá de Paulista Tem qual dele? É aquele do sapato Ah sim Daqui a pouco A gente tira os sapatos Agora sou eu, né? Você vai São poetas Que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los Todo dia O povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los No Nordeste, poeta, tem sobrando De ouvi-los, ninguém fica em jejum Escutar um poeta, isso é comum E é por isso que eu vivo admirando Se não tem mais Valdir improvisando Ivanildo tem muita poesia Edmilson Ferreira é garantia Em Lisboa é um grande violeiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Brasileiros trabalham sem engano Escutando demais nossa sonora Com saudade de ouvi-los toda hora Todo dia, um mês e todo ano O poeta João Paraibano E Edesel que conosco ainda vivia Eliseu, sobrenome, ventania E pinta o velho gigante de Monteiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Essa arte poética ainda existe É por isso que eu admiro mais Os poetas dos grandes festivais Escutando jamais eu fico triste E o poeta que canta e que persiste Em mostrar toda sua melodia Quando canta tem mais sabedoria E nenhum deles não foge do roteiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Os poetas que o povo do país Quer ouvir todo dia e toda hora É onésimo que a tempo foi outrora Foi embora e me deixou infeliz O paião com o passado de Diniz Foi ouvido por nós e na Bahia Quem ouviu Zé Faustino Gostaria de escutar outra vez Em um terreiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Moacir Moacir Laurentino O povo exalta que está velho Mas tem bastante fama Sentião pelos palcos se reclama Que a voz é tão boa e muito alta Zé Galdino morreu Eu senti falta que eu gostava Da sua melodia Que além de ser bom na cantoria Também foi o mais forte cirandeiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia São poetas que foram sem rotinas Cantadores diversos de saudade Que esse povo do sítio e da cidade Quer ouvir seu baião e sua mina Zé Gonçalves Um mestre de campina Que cantou tudo quanto ele sabia Sua voz me causou muita alegria E sua morte deixou-me em desespero São só poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Música Cada um com certeza tem o dom espalhando A cultura do nordeste Quando canta passando em todo teste Da viola exibindo um alto som Se Raimundo Caetano é muito bom Luciano já tá na mesma via Sem Rogério da arte O que seria que pra mim Toda hora ele é primeiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Esse povo daqui não é ruim Nunca foi nenhum povo cadaverco Tem vontade de ouvir Antônio Américo Que manchou para o povo algum vestir Ninguém pode esquecer Pedro Amuri Que cantou para o povo o que sabia Se virindo Ferreira Que vivia como um passo Cantando no viveiro São poetas que o povo brasileiro Tem vontade de ouvi-los todo dia Música